Que trabalho é esse? Mudar as coisas. Tem muita gente que sofre. Os fortes passam por cima dos fracos. Os ricos abusam dos pobres. Esse não é o mundo que Deus quer para os filhos dele. Para todos nós. Deus quer um mundo justo. E você vai se carregar de mudar tudo isso? O prazo determinado já terminou. E o reino de Deus está mais perto. Significa que este mundo precisa mudar. Mudança. O amor tem que reinar. O amor tem que reinar. A única coisa certa é mudança. Não pode haver mais injustiças. Nem preconceitos. E muito menos egoísmo. Nós devemos aceitar as diferenças. Mas para isso temos que trabalhar. As pessoas que sofrem. Tem que saber que Deus está com elas. Que as coisas podem mudar. E que existe esperança. E o que acontecerá com os que abusam? Há dois mil anos atrás. Esses serão advertidos. Jesus falou. Já chega. Vamos ensinar que o egoísmo só provoca o ódio. E para isso. Eu preciso da ajuda de vocês. Para transmitir essa mensagem de amor. Não mudou a rima. Que trabalho é esse? Não mudou a rima. Não mudou a rima. Obrigado.